TPS Funk lançou, boom, explodiu Vou chutar o balde, a palavra amor é fraude Que eu não acredito mais, não me peça jamais Prefiro meu rolê, whisky, marola e lazer Paredão, piscina e narga, pro peão valer Não quero romance, tô trancro de perreco Só quero dinheiro e muito progresso Não quero romance, tô trancro de perreco Só quero dinheiro e muito progresso Não quero romance, tô trancro de perreco Só quero dinheiro e muito progresso Não quero romance, tô trancro de perreco Só quero dinheiro e muito progresso O TSF Funk tá piquen, tá vendo até o desmanque voando Então viva la vida, dei tchau pra vida sofrida Bye bye, fui, fui, que o bailão me espera Então viva la vida, dei tchau pra vida sofrida Bye bye, fui, fui, que o bailão me espera Então vou pra favela Não quero romance, tô tranquilo de perreco Só quero dinheiro e muito progresso Não quero romance, tô tranquilo de perreco Só quero dinheiro e muito progresso Não quero romance, tô tranquilo de perreco Só quero dinheiro e muito progresso Não quero romance, tô tranquilo de perreco Só quero dinheiro e muito progresso